Oi, lindezas! Hoje eu apareci com essa cara, na verdade eu não ia gravar, gente, um Se Arrume Comigo, porque... Peraí, deixa eu mudar essa cor aqui pra mostrar. Oi, lindezas! Eu não ia gravar um Se Arrume Comigo, eu ia gravar um tutorial de maquiagem, mas como eu vou gravar alguns vídeos hoje, eu vou gravar um Get Ready With Me, tá, com vocês. Deixa eu colocar aqui a tiara pra que eu vá me maquiar e eu não gosto de me maquiar com o cabelo no rosto. E aí, como eu já tô bem tagarela, eu resolvi vir falar com vocês um pouquinho, conversar, bater um papo. Gente, olha como a minha pele tá melhorando já de espinha. Vieram me perguntar o que eu faço, mas não faço nada. A única coisa que eu faço, gente... Opa, cadê? Ah, ficou no banheiro. A única coisa que eu faço é lavar o meu rosto com o sabonete da La Roche, gente, olha a minha unha. A única coisa que eu faço é lavar o meu rosto com o sabonete da La Roche, posei, que é um pra pele oleosa, e passar um hidratante que eu vou buscar no banheiro agora, peraí. Bom, é esse hidratante aqui da Clean Clear, que vocês já cansaram de ver. Esse hidratante, gente, ele é eterno, ó. Isso aqui dá e sobra pro rosto inteiro. Então, é muito bom. Eu tô precisando comprar um hidratante pra mim de... Específico pra área dos olhos. Meus olhos tão craquelando em toda a maquiagem que eu estou fazendo. Simplesmente, gente. Nenhuma maquiagem me escapa. Não importa se eu passo corretivo cremoso, líquido, qualquer maquiagem tá craquelando no meu olho. Bom, meninas, eu vou começar... Nem eu sei pra onde eu vou começar. Eu vou passar primeiro o meu primer da Vulti, que vocês já cansaram de ver aqui. Metade de um pump é o suficiente. Não deixo nem dar um pump completo, que não sai muito. Ah, gente, eu tava comentando, né, que minha pele tá melhorando, porque... Tavam me dando umas espinhas, mas já estão secando de novo. Hoje, gente, eu tô acordada desde as seis e meia da manhã. Olha que dona de casa dedicada, gente. Acordei seis e meia, passei roupa pro Pedro ir pro trabalho. É... Lavei o banheiro, lavei a sacada. E aí a Nana, que tá na família já faz 30 anos, na verdade, tá na família... É, ela faz parte da família já, a Nana faz, tipo... Sem a Nana, a família não é nada, gente. Ela criou a minha mãe, criou os meus irmãos, me criou, meus primos, meus tios, criou todo mundo. Elas na família há 32 anos, se eu não me engano. E aí ela veio aqui em casa me ajudar, porque ela ficou sabendo que eu fiquei doente. E, gente, desde que eu melhorei, eu senti que eu tava limpando, limpando, limpando a casa e não rendia, sabe, o serviço. Porque eu fazia, tipo, tudo picotado, eu precisava fazer tudo num dia só. Aí ela pegou, veio aqui, me ajudou a fazer... Me ajudou a fazer faxina, limpou minha cozinha, me ajudou... Enquanto eu lavava o banheiro, ela lavava a cozinha. Minha lavadeiria nunca esteve tão limpa na vida. Minha lavadeiria tá impecável, gente, tá até brilhando. E aí ela me deu uma ajuda. E aí minha casa, gente, tá impecável. Impecável. Nossa, que panda. Preciso passar roupa ainda. Ah, gente, eu não falei que base que eu passei, né? Depois do primer eu passei essa base, efeito mate da Vult. Todo mundo já sabe que eu misturo ela, a beige 3 com a marrom 2, porque eu não tenho o... A cor exata da minha pele, o tom exato. Mas ela é excelente, gente, essa base. Já cansei de falar dela aqui no canal. Ela é maravilhosa. Gente, meu ataca não tá perando um minuto hoje. Quando eu quero falar com as pessoas, ninguém me responde. Aí quando eu não tô ocupada gravando vídeo e falando com vocês, que eu já não tô mais sozinha, todo mundo começa a mandar mensagem. Gente, de corretivo, eu vou passar o meu Studio Finished Concealer da MAC. A minha cor é a NC25. Ai, gente, eu dei uma organizada nas minhas maquiagens agora. Tá, tipo, muito diferente, sabe? Mas eu tenho que me adaptar ao jeito novo que está. Gente, quem for de Ribeirão ou região, não sei se você já viu no meu Instagram, vai ter um evento, um desfile top demais. Mas no espaço lua cheia, tá? É pra noivas, tá, gente? Vai ter um desfile de vestidos de noiva, trajes pra noivos. Vestidos de madrinhas também. Desfile de lingerie. Vai estar bafônico, gente, esse desfile. Então, quem for de Ribeirão ou região, as informações estão todas no meu Instagram, tá? Mas a entrada é uma lata de leite em pó, só. E que serão doadas pro cantinho do céu. Além de ser um evento top, ajuda, né, quem precisa. Então, gente, eu tô adorando participar e vou adorar estar lá pra ver, gente, porque eu adoro desfile. Vou só passar um Curvex. Vou deixar o meu Curvex esquentando. Enquanto isso, eu vou corrigir minha sobrancelha. Gente, eu tô perdidinha hoje nas minhas cores. Primeira vez que eu me maquiei com a minha mesa numa nova organização. Então, eu tô muito perdida, hein, nas minhas coisas. Agora o Pedrinho tá dormindo. E eu vou aproveitar pra gravar vídeos. Hoje eu vou gravar vídeo de look, que uma leitora me pediu. Eu não sei se eu já vou ter liberado quando eu liberar esse aqui, porque eu não sei qual que vai ser a ordem dos vídeos. Mas eu acredito que eu vou liberar primeiro o de look, depois esse aqui. Ó, gente, já começou a craquelar. É isso que eu passei hidratante antes. Tô desesperada. Gente, tá chovendo hoje. Em Ribeirão fazia quatro anos que não chovia. Mas fazia muito tempo, gente, que em Ribeirão não chovia. Muito tempo mesmo. Acho que mais de mês, viu? A minha rinite agradece. Já tava quase fazendo a dança da chuva, já. Fazia a maquiagem mais simples hoje. Mais sossegada possível. Eu vou passar esse marronzinho aqui, bem clarinho aqui, tá vendo? Nossa, hoje eu também queria fazer a minha unha. Se não, vou voltar ruim. Ai, gente! Vocês viram o tamanho que tá a minha unha? Unha, quem me acompanha desde o começo, sabe que eu roo unha, tipo assim, até não dá mais. Eu sei que minha unha tá ridícula, tá? Não entra nenhum exemplo de unha, mas... Tipo assim, que eu falo de pintado, mas... Olha, gente, como é que tá minha unha, tá crescendo, tá ficando mão de menina agora, de mocinha, crescida. E eu tenho várias dicas pra passar pra você. Ah, gente, acabei de ter mais uma ideia de vídeo. Dicas para parar de ver unha, que funcionaram muito bem pra mim. Porque eu não tenho tempo pra ficar indo em manicure, ficar me cuidando e tal, toda hora. Vou vir com a minha sombrinha da MAC, só uma... Engostadinha só aqui no pincel. Gente, se vocês estiverem escutando alguns ruídos, é porque eu tô gravando hoje com a porta aberta, que o Pedrinho tá dormindo e eu tô sozinha em casa, tá? Vou pegar um lápis marrom, tá? Esse aqui é da... Chama Perfect Blend. Eu comprei lá nos Estados Unidos. E vou passando aqui, não vou passar certinho não, tá, gente? Porque eu vou dar uma esfumadinha nele. Vai ser mais de qualquer jeito. Ai! Gente, hoje eu tô muito estabanada. Ai, esse final de semana vai ter um show muito bom, gente. Gente, ou eu vou ter evento em três finais de semana seguidos. Eu tô, tipo, muito feliz. Porque eu nunca faço nada, sabe, gente? Eu sou muito caseira. E eu vou ter, tipo, evento três finais de semana seguidos. Agora, esse final de semana, o que que vai ter? Ah, tá. Vai ter o show... É um show que eu vou levar vocês comigo, inclusive eu vou fazer um vlog. Que é o show da banda Adivir, que é uma banda lá na... Não é uma banda, é um quarteto. Que é lá da igreja. Vai ser muito bom, porque vão ter outros grupos, sabe? Quartetos e tal. Que vão tá cantando lá. E quem é de Ribeirão, gente, gosta de música gospel. Vai tá muito top esse show. Ó, agora eu quero um olho mais marronzinho hoje. Eu vou usar esse jumbo da Milani, tá? É, chama Brown and Eye Highlighters. Eu vou passar a cor Matte Beige, tá? Que é essa mais clarinha aqui. Deixa eu apontar. Aí eu vou passar aqui e vou espalhar com o dedo mesmo, tá? Dando batidinhas numa espalhadinha bem de leve pra não retirar o produto. Tô achando que eu vou botar cílio, gente. O que que vocês acham? Gente, sabe o que que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo fazer desalongamento, sabe? De cílios. Acho que tô mais prático do que ficar colocando cílios postiços, passando rímel. Mas eu não tenho nem ideia onde põe aqui em Ribeirão. Eu não tenho nem ideia onde... Quanto que custa. Mas eu tava pensando em entrar, gente. Porque, tipo, eu tô muito afim de fazer. Porque pra mim é muito mais prático. Pronto, gente. Já apliquei os cílios postiços. E, gente, eu não fiz... Eu não fiz delinhado não, tá? É a cola dos cílios postiços, que é a preta, que eu uso essa daqui da Fingers. Aí parece que eu fiz... Que eu fiz um delineado. Deixa eu só aplicar um pouquinho mais de cola que a pontinha aqui do meu cílio está soltando. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui chanfradinho, tá? É... Pequeninho. Vou pegar uma sombra preta. E vou aplicar aqui, ó. Só na parte externa, tá? Do meu olho. Só pra parecer que eu dei uma marcadinha com o próprio rímel, tá? É um pincelzão, mas sem pó, tá, gente? Só pra tirar um pouquinho da sombra preta que caiu aqui embaixo. Enquanto seca o colo dos cílios, eu vou passar um blush. Vou passar, gente, esse mais clarinho aqui, tá? Porque eu gosto muito de passar esse blush durante o dia. Ele deixa mais um ar de saúde, sabe? De bronzeado. Não parece que é blush. É zap zap que não para. É você, Raquel, ó. Roca. Ah, Raquel. Gente, essa Raquel é a primeira leitora aqui do canal que eu já falei pra vocês algumas vezes. A gente acabou ficando amiga, a gente trocou até o zap zap. É ela. A gente tá conversando. Agora eu vou passar rímel, vou passar o colossal. Deixa eu ver qual que é. Da Maybelline. Passa embaixo também. E vai, gente, dando aquela borradinha, tá? Ai, gente, outra pessoa, né? Quando eu começo o vídeo sem maquiagem, às vezes vocês devem até dar uma assustada, né? Falaram, caraca, como é diferente sem maquiagem. Estou quase terminando o meu make. Agora o batom, gente, eu não sei que batom que eu passo. Eu queria passar um batom mais marcante hoje. Pensei em passar vermelho, pensei em passar roxo. Acho que eu vou fazer uma misturinha, gente, que é a minha misturinha preferida. Daqui ontem eu passei uma foto usando essa misturinha. E aí comentaram, ai, que lindo seu batom. E não é só um batom, é uma misturinha. Esses dois aqui da MAC é o All Fired Up, que é esse rosa choque. Misturado com o Heroine, que é esse maravilhoso. O All Fired Up por baixo e o Heroine por cima, que o Heroine é um pouquinho mais raro, ele não é... Assim, ele é pigmentado, mas esse aqui eu acho que ele dá uma cobertura melhor pra passar embaixo. E eu quero que fique mais puxado pro roxo do que pro vermelho, pro rosa. Gente, só eu que gosto de fazer careta quando eu tô passando batom. Aí eu vou passar... Ah, eu não sei se eu só com esse ou se eu passo esse. Ah, eu vou passar esse aqui. Gente, olha que linda essa cor que fica. Fica tipo um uva, sabe? Porque esse Heroine aqui, ele é um roxo, bem roxo, sabe? Não é um roxo pro vinho. Eu gosto muito de fazer essa misturinha, gente. Muito, muito, muito. Inclusive, fica a dica pra quem tem pouco batom. Fazer misturinha é a melhor coisa que existe. Só deu uma arrumadinha com o cotonete. E pronto, lindezas! Eu estou pronta agora, pronta pra gravar vídeos pra vocês. Geralmente eu me preparo assim, minha ciência aqui é um pouquinho mais rápida. Só que como hoje eu já estou gravando esse vídeo, então eu tô mais tranquila. Porque qualquer coisa, se o Pedrinho acordar, o vídeo tá pronto. Pelo menos tem um vídeo pronto pra postar hoje. Mas, como eu acho que ele não vai acordar, eu já vou gravar mais vídeos agora. Agora, eu vou gravar uma tag e vou gravar um vídeo de três looks que uma leitora me pediu. Mas é isso, lindezas. Hoje eu estou um pouquinho mais lerda, não sei se vocês perceberam. Mas é porque eu estou acordando desde as 6h40 da manhã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E deixe dicas de vídeos que vocês querem assistir, que vocês sabem, que vocês pedem e eu faço. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.